E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, mais um vídeo de Periscope, sim, hoje com mais pessoas, amor, a gente tá quase batendo 150 pessoas, o que é incrível. Que da hora, as pessoas gostaram mesmo. Eu não estou com um traficante do meu lado, com uma criminosa, eu estou com um chapolim colorado, e vamos responder perguntas de vocês, sim, se der pra ler, porque assim, hoje eu acho que vai ser mais difícil ainda pra ler. Mas vamos ser rápidos. Eu tenho um tripé pro celular, por que eu tô segurando ele? Por que você tá segurando? Eu sou um idiota, né? Não sei, não sei. Bom, vai ficar o próximo vídeo tripé, gente? Próxima vez. Porque eu nem pensei. Sim, quer dizer, se vai ter a próxima vez, se você sentar o dedo no joinha aí desse vídeo, que foi um sucesso, o último vídeo de Periscope. Nunca vi ninguém no YouTube fazer isso, pelo menos não no YouTube, né, aqui, trazerem vídeo. Então, acho que é por isso. E é uma ideia muito legal. Uma ideia muito boa, cara. Inovadora, eu diria. Inovadora, bem, bem, bem diferenciada aí. Vamos responder perguntas? Bom, vamos lá, gente. Manda aí pergunta, mostra a teta gorda, Patife. Não vou mostrar minha teta, não vou ganhar bilada. Gente, que pesada. Vai ter live stream hoje? Sim, vai ter live stream hoje. Esse vídeo tá saindo às 9 e a live vai ser por volta de 10, 11, por ali. Lá no azul.tv barra Patife, o link tá aí no topo da descrição. Uau! Cadê a traficante? Virou o Chapolin? Virei o Chapolin! Dourado! Há quanto tempo vocês namoram? A gente respondeu, mas são 7 anos. Sim. Não custa. Patife, o quê? Meu Deus do céu. Era alguma coisa de eu ficar brava, gente. Eu nunca fico brava. Eita porra, não dá pra ler, mano. Estranha, talvez. Qual a coisa mais estranha? Qual a coisa mais estranha que você já fez? Que eu já fiz? Ai, gente, que difícil, que difícil, que difícil. Eu vou respondendo. A coisa mais estranha que eu já fiz foi dar um autógrafo. Ah, isso é difícil. É disparada a coisa mais esquisita do planeta. O moleque veio com um caderno e falou, mandou um autógrafo. Eu já dei vários, agora virou algo normal, desculpe. Ah, eu já respondi se eu era namorada do Patife. Eu não tava com o Patife. É verdade, né? Na apresentação da escola dela, pararam ela e perguntaram se ela era minha namorada, o que é bem estranho. É engraçado que as pessoas me reconhecem na rua e elas não chegam pra mim e falam, Patife, né? Eles chegam, você é o Patife? Sim, sou eu, tá ligado? Eu acho que rola uma dúvida, né? Esse vínculo com a internet deve ser meio maluco. Eu acho que é porque eu sou gordo. Eu sou gordo e as pessoas não esperam que eu seja tão gordo. Aí eles ficam assustados. Ele não é, imagina. Quantas tatuagens você tem? Eu tenho uma, duas, três, quatro? E aquela lá naquele lugar? Três, quatro e a do cu. Eu tenho quatro e uma no cu, que ninguém pode ver, mas eu tenho quatro. Eu tenho uma. Tem mesmo, o pior é que ela tem mesmo. É uma baita tatuagem, foi um trabalho de seis horas aí. Mas vamos arrumar isso, logo menos. É a que é tatuar uma aranha, assim, na cara, tá ligado? Vai ficar muito louco. Não, não. Vai ficar louco? Vamos lá. Quero tatuar Patife aqui. Não, gente, nunca façam isso. Tá. No cu é like, like, deixa eu ver. Por que você não joga mine? Cara, porque é muito difícil jogar Minecraft. Tem que ter muita criatividade pra jogar Minecraft. Eu não sei jogar Minecraft. Você tem que ser muito bom. E muito paciente, não? Tem que ser bom e paciente e criativo, velho. E tem que ser legal e sei lá. E aí, se eu fosse o Venom, porque o Venom é muito legal. O Venom, não é à toa que o Venom faz tanto sucesso como o Venom. O Venom é muito legal. Mas é muito difícil. Enfim, desculpem. Eu sei que algumas pessoas gostam. Que viagem a gente pretende fazer juntos? Muitas. Todas, eu diria. Então, vai. Vamos pra... A próxima. A próxima é Comic Con? É. A gente tá tentando, né? Assim, eu tô movendo palitos pra ir pra Comic Con ano que vem. É bem difícil todo o processo. Tipo, ela precisa tirar visto. A gente precisa ver passagem. Talvez... Mas se ele não for, eu vou estar lá. Sim. Mas a meta é estar... Ai, cuzão. O microfone tá caindo. Deixa eu ver. Vem mais perto. Pode vir mais perto. Aqui fica mais fácil. Aí. Pronto. Então, é Comic Con a próxima. A minha próxima deve ser E3 de novo. E uma surpresa que eu talvez... Que eu ainda não posso falar pra vocês. Mas E3 é bem... Aí E3 é o mais certo. Se a próxima... E talvez eu lavar comigo. Não, tem viagem pequenininha. Essas coisas assim perto. Ano novo. Mas coisa grande é só isso. É. A meta... A maior. A mais legal. O que vocês querem? Eu viajo a BlizzCon. Eu adoro viajar pra qualquer canto. Patife, faz um tutorial pra ser um youtuber que nem você. Não dá, cara. É só ser um youtuber ruim que você fique igual a mim. Mas você pode ir no workshop dele e aprender técnicas. Caralho. Olha, essa mina é muito vendedora, né? É verdade. É verdade, gente. Eu não falo por nada. É verdade. É muito bom. Viu? Ó, e ela... Eu nem namoro com ela 10 anos pra ela falar isso. Mas é muito bom mesmo. É muito bom. Se você ainda não tá no workshop, procura aí no YouTube. Workshop Patife, vocês vão ver que é bem legal. E o feedback é sempre bem positivo. Deixa eu ver o que mais. Patife, quando vocês vão se casar... Boa pergunta. Adoro quando perguntam isso. Por favor, pode responder. Eu não sei. Como é que eu vou responder? Ah, o que eu não sei. Gente, na minha terra é o homem que pede. Até onde eu sei. Vai casar ou enrolar? Por enquanto, estou enrolando. Mas ele enrola até 10. Depois, tô na pista. Eita, cuzão. Tô na pista, leque, hein? Vamos ver. Live de Fear of the Walking Dead. Hoje tem Fear of the Walking Dead, que é a série nova. Verdade. Que horas? Provavelmente às 10. Eu não sei que horas que é. Bom, que horas que saiu Torrent? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu não sei. A parte importante. Assim que eu assistir, eu vou trazer provavelmente um review, alguma coisa assim. Quem é o mais ciumento? A Giovanna. Eu não sou ciumenta. Ah, é, vai. Eu dou motivo? Dou motivo, mas você é mais. Não, eu não sou ciumenta. Sabe qual é o ponto dele? Ele não liga. Whatever. Simples assim. Que carência, meu amor, Chapolin colorado. Baty, você tá no céu, tem um anjo do seu lado. Ó. Olha, gente. Será que é por causa das minhas antenas? Sim, porque anjo tem antena agora. São aliens. Anjos são aliens. Talvez. Possível. Talvez. Uma opção. Deixa eu ver. Baty, vem pra festa do peão de boiadeiro. Você já foi uma vez, né? Eu fui pra um rodeio em... Barretos. Não, Barretos eu nunca fui. Ah, não? Eu fui em Itu e foi muito louco. As pessoas se matam. É muito legal. É bem legal mesmo. Eles se matam mesmo. Não é um modo de dizer. Não, mas se matam. Rolou suicídio. Foi divertido. Gente, que pesado. Quem é o mais atrevido? O que seria atrevido? Não sei. O que seria atrevido? Você? Não, você não é o mais atrevido. Você é muito, né, tipo, quadradinha assim. Gente, que absurdo eu tenho isso. Com todo respeito. Eu sou muito mais... Nunca mais volto aqui. Aproveita, porque é a última vez. Deixa eu ver... Quem é o mais responsável? Eu. Pode ficar mais difícil. Não sei. Você é o mais responsável? Não, ela é mais. Ela é mais. Ela é bem mais. Com certeza. Tô ouvindo só mentiras aqui. É, é verdade. Mentiras. Enfim. Quantos anos ela tem? A Giovana tem 22 anos. Sim. E ela é um ano e meio mais nova que eu. Isso é o que eu conto pra ele, pelo menos. É. Patife, tem quantos anos de YouTube? Eu tenho 3 anos de YouTube e 2 anos vivendo de YouTube. Trabalhando como YouTuber é há 2 anos. Justo. Deixa eu ver. A Giovana faz fio terra em você? Não. Ai, gente. Porque a gente só vai transar depois do casamento. Quem sabe? Patife, porque você não joga mais o multiplayer do The Last of Us? Cara, o multiplayer do The Last of Us é muito legal. Eu me divirto jogando essa bagaça. É muito bom. É o melhor que tem. Mas não dá, viu? E eu não tenho tempo pra jogar o bagulho por prazer. A minha vida não rola mais tanto tempo. Assim, tudo que eu jogo, eu jogo por prazer. Adoro gravar GTA, jogar Hário, adoro jogar H1Z1, Hearthstone. Mas o feedback também tem que ser bom, né? Mas o feedback tem que ser bom, entendeu? Então não dá pra eu só jogar porque eu gosto, tá ligado? Então é bem complicado. Deixa eu te falar que eu vi lá em cima, já saiu faz tempo. Mas perguntaram quem é o mais organizado. E você vai ter que responder isso. Eu arrumo o quarto dele. Ela arruma o meu quarto. Eu sou totalmente bagunçado. Assim, eu jogo as coisas e eu acho depois. Mas se alguém arruma, eu perco. Ele tem dificuldade pra achar, sempre. Não, só se alguém arrumar. Título de eleitor, ele deve ter perdido umas 50 mil vezes. Eu não sei onde tá agora. Não. Pra ser bem honesto. É sempre na hora de votar. Patife, se o seu cabelo é natural, você passa alguma coisa nele pra deixar ele assim. Ele é natural, cara. Na verdade, agora ele tá oleoso e sujo. Mas ele é natural. Fazer o quê, né, gatinha? Qual o monstro da relação? Essas perguntas são meio ambíguas, né? É difícil, né? João Paulo leva jeito pra ser monstro. João Paulo. Quem é João Paulo? Essa é uma pergunta, responda. Quem é João Paulo? É difícil dizer, né? Patife, como começar bem um canal? Com originalidade. Originalidade não quer dizer que você precisa fazer alguma coisa maluca. Originalidade quer você fazer algo novo. Com sua cara, sabe? Sua marca. Com a sua marca, é. Você não precisa fazer nada, puta, muito diferente pra não fazer merda. Não seria clichê falar assim, então? Seja você. É, seja você. Seja você é uma boa coisa. Qual o canal da Giovanna? É Venom Extreme. Gente, eu ainda não tenho uma ideia. Lembra da originalidade, então? Faltou aqui. Giovanna, você já segurou o forninho hoje? Hoje ainda não, gente. Então caiu. Mas eu seguro todo dia. Patife, se você não fosse youtuber, com o que você iria trabalhar? Eu já respondi uma vez, então você vai responder. O que eu seria hoje se eu não fosse youtuber? Autônomo. Isso eu não tenho dúvida. Mas autônomo do quê? Do quê? Alguma coisa artística. Artística? É. Ou ia continuar na foto, ia tentar ser publicitário, talvez marketing, não sei. Alguma coisa nessa área? Tá. Ele ia fazer o próprio horário, certeza? Sério que vocês vão transar só depois do casamento? Sim, é a nossa religião. Caramba, somos... Muçulmanos? Não, para. Não brinca, não. Não é que vamos mandar bomba aqui. A gente é... Que preconceito. Nossa, que horror, né? Eu vou ser punido. A gente é... Qual a nossa religião, amor? Não sei. Nós somos... Tinha que acreditar na religião do macarrão. E o macarrão só fica duro depois da panela. Ele fica... Ah, tá bom. Próxima. É... A gente tem ciúme do Drizzy? Sim, tem. É lógico que tem. Amor de ciúme. Tem, tem ciúme. Tem ciúme. Porque tem vídeo nosso, tem nude meu e do Drizzy. Então, assim, é complicado. É pesado. As pessoas não acreditariam. Wolverine ou Ciclope, para fechar? Wolverine. Ciclope é muito menino. Tem muito a viver. Muito a aprender. É assim que eu vejo. Homens experientes. É isso que manda. Deu? Por isso que eu sou mais velho. Por isso que ela tá comigo e tudo mais. Enfim, pessoal. É o seguinte. É muito legal isso. Porque o tempo passa muito rápido. Já passou 10 minutos. E que é o tamanho de um vídeo aceitável. Se eu pegar a Giovana, você vai ficar bravo? Olha, gente. Me procura depois. Me adiciona aí no Instagram. Pra você. Eu sei o que. Eu sou presa por pedofilia. Gente, então é isso aí. Vamos terminando por aqui mais esse vídeo. Se você gostou, não esquece de apoiar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Lógico que 85% das coisas que a gente fala aqui é brincadeira. Então, não levem a sério. Por favor. A vida está aí pra ser da risada, né? É isso aí, gente. Muito obrigado por terem assistido. Espero vocês numa próxima. Beijo. Obrigado. Vocês que estão perguntando. Você que está assistindo o vídeo. Todo mundo. Valeu, mano. Sai hoje, 21 horas no canal. E live daqui a pouco pra você que está vendo a gravação. É isso aí. Fui. Paz e amor. Espera aí que eu tenho que lembrar como é que vai chegar assim, né? Eu não lembro fechar. Eu nunca consigo fechar. Beijo, mãe. Manda beijo, mãe. Beijo, mãe. Aqui, ó. Deslize para... Fechar. Não vai. Isso aqui me dá muita raiva. Quer ajuda? Toda vez que você puxa a bolsa de valores. Não vai, viu? Não fecha, gente. Não fecha, gente. Desculpa. Vamos ficar aqui. Parar a transmissão. Olha, eu sou muito boa. Essa carinha. Será que passou? A gente falou muita besteira? Oi? A gente falou muita besteira? Não. Pode ser não. Tchau.